É quem faz a dança do ventre Tô aqui, mais um dia de gang Gang, gang, tô Eu, Zeldris Young Zeldris Zeldris Craft Ele é young mesmo, ele é young Craft, ó, canal de young craft, gente Não Ó, me segue no Spotify, hein Vou lançar a diz pra haters Deixa o like Não, vai sair depois Ah, vai sair, gente, vai sair Vai sair, vai sair, vai sair Pro King, porque ele é assim, ó E eu só sei É, o King é E ele é Peraí, deixa eu tirar o Nossa, tá lindo Eu tô lindo? Essa tatuagem na tua testa É, essa tatuagem aqui na tua testa É o Salsy Tá escrito Salsy Tá escrito? Ah, tô vendo É em demonês Tá escrito Salsy Ah, entendi Mas é essa tatuagem Puta Você sempre estraga tudo, mulher Desculpa Gente, relaxa, ela é minha bi Né não? Minha bi É, eu sou a bi Calma, o que que significa bi mesmo? É bitch Isso é minha bitch Não Não, mas tá tudo bem É porque eu sou trapper Eu tenho só Ah Ó, a gente tá aqui pra responder pergunta Porque eu tenho a vida de gangsta Ela tem a vida dela de Patrícia Eu tenho a vida de ó De bi Ele acha que eu só namoro ele Ué Ó, Diane, por quê? É Diane mesmo? É, né? Nem sabe meu nome Gurito, nem sabe meu nome Não, põe isso Eu sei o nome dela, sim Diane, por que você não me dá Pera Diane, por que você não dá uma chance para o King? Que história é essa, porra? Que história é essa de King, porra? Fala, vagabunda Fala, bi Eu não acho o King Porque ele é broxa Ele é broxa Você é broxa E você é branco Mas tu também é branco Não, é... É a luz Tá acesa Você é um merda Próxima pergunta Ó, pera aí Tem mais pergunta Você é bonita, né? Você tá... Você tá... Nossa, tu é feio, hein? Nossa Desculpa Não, não fica triste, não Que eu tô falando do seu cabelo Que tá feio Ó E a cara também Ó, calma aí, minha bi Tem mais pergunta aqui, ó Deixa eu falar Ó, Zeldris Por que você não monta uma banda? Porque banda é coisa de hippie Coisa de... Roqueirinho estranho Emozinho Eu! Eu sou trapper Eu não faço mixtape Sabe aquela música? Eu não faço mixtape O foco é em mim Sabe aquela música? 7, 7, 7 Foi ele que fez Ele que escreveu Foi eu que escrevi Pro Rafa Moreira, meu amigo Barulhos, mano Slate Gostou? Ó, ó Ó Próxima pergunta Tô com asma Sabe o que é isso? É droga, é droga Ó, Diane O capitão Meliodas Visita você a noite Desde quando? Vocês ficam fazendo o que? Que porra é essa, hein? É, a gente fica fazendo loló Senta aqui Vai, ô Vagabundo Isso aqui é o que vocês ficam fazendo? É loló, é? É loló, loló Experimenta Você não faz mais nada Droga e 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 droga A minha Glock aqui nessa porra Gente, eu tô indo ali, ó Comercial, tá? Comercial, tchau Daqui a pouco eu volto a aparecer aí Eu não achei a Glock Mas eu achei minha espada Volta aqui, filha da puta Corre, sua vagabunda Filha da puta Vai, ô, filha da puta Você tá aqui logo Vai, vamos acabar logo essa merda Que eu já tô puto Depois daqui eu tô indo Eu vou mandar um Uber Lá na casa do Meliodas Ó, ó A bagulha vai ficar louco Você vai pra casa dele reclamar? Você vai pra casa dele reclamar das coisas? É, você vai ver se eu não vou, não Zeldris, você está em algum relacionamento Nesse tempo de agora? Não sei mais se eu tô Eu acho que eu tô solteiro, viu? Tá ainda Não, tá não Eu acho que eu tô, viu? Não, tu tá comigo Me segue lá no Instagram Arroba ZeldrisGangGang Tem eu pelado Foda-se Eu sou Gangsta Eu sou Gangsta Gente, ele é Gangsta Ó, vou falar pra vocês Cuidado com ele Que da última vez Ele não fez do nada, tá? Da última vez Eu xinguei muito no Twitter Da última vez que bateu de frente comigo O cara perdeu o seguidor na internet Então, ó Fica esperto Ó, fica esperto, hein? Ele é perigoso Perigosíssimo Vou comer teu cú, melhudo Não, só pode fazer isso comigo Ó Diane, por que você não gosta do King? Pô, cara mó legal Ah, de novo esse cara também? Agora? De novo Ó, vou explicar Ó, o meu E ele é? É o dele e o irmão dele Gente, eu acho que ele tá perguntando alguma coisa Para de me tacar com a rosquinha, ó Essa rosquinha é boa noite Cala a boca Ó, eu não tô entendendo legal essa porra, hein? Não tô entendendo legal essa porra, hein? Ó, você vai sentir Você vai sentir a Glock Você vai sentir a Glock Ah, tá achando que... Que que é isso? Nada, não? Nada Ah Gente, desse tamanhinho, ó Ó, você vai morrer Eu tô te avisando Não vou Eu não vou morrer, não Eu vou ser preso Mas eu vou te bater Eu sou o Trapper Eu sou o Trapper Sabe que eu sou o dobro do teu tamanho, né? Eu posso simplesmente... Foda-se, eu sou o Trapper Eu sou o Trapper Ah Ah Fá morena, mano Próxima pergunta Zé, a sua família é de anões? Sim Não Sim 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 Todo mundo é anão É menos esteroça Mas ele não é meu irmão Ele é um merda Ó, esteroça É irmão dele Acho que ele tá do meio, né? Tá mais ou menos assim Aí tá o Capitão É, de altura eu sou o do meio Com certeza O Meliodas é o mais baixinho Não, tá o menor Não Não, não Não, não Não, não Tu é Tu é Eu vou te dar um pau Na cama agora? Você pode parar de fazer isso? Ah, parei, desculpa É... É mania Próxima pergunta O que você vai ficar fazendo isso aqui? Será que é melhor? Ó, Diane, você acha que o Zeldres é bonito Ou é só porque ele parece o Meliodas? Lindo Eu sou bem mais bonito que o meu irmão Meliodas É, parecido Eu sou bem parecido com ele Mas eu sou bem mais bonito, né? É Ele é bonito, mas eu sou bem mais Bem mais bonito Você é bem mais bonito que ele É Porque eu sou Tapper Bonito demais Ele é bonito Ó, ele Ele é bonito Mas eu Vixe Vixe Bonito Lindo Coisa maravilhosa Maravilhosa Essa cara não tá me convencendo muito não, filha da puta Eu tô falando na verdade Que tu é bonito, lindo, maravilhoso, cheiroso Que eu sou bom de cama Não, isso eu tenho que concordar que tu não é Filha da puta Eu sou sim Eu sou sim Você só teve um broche antes de mim A língua dele era melhor Falar pra você Tá meio áspero assim É o quê? Isso daqui vai dar problema na justiça Esse vídeo vai dar um processo Me doa dinheiro, pessoal É, a minha teta tá aqui Ó, ó isso aqui Meu Deus Para, para Esconde isso Meu Deus Gente, eu já falei que eu gosto dele Mais do que do Meliodas Muito mais Ó, próxima pergunta aqui, ó Zeldro, o que você acha da Merlin? Eu acho uma gostosa também É outra bi Só que é a bi do Scanor Também, eu acho ela maravilhosa Quando tava ela e ela e... E o quê? E o... Você sempre tem alguma historinha, né? Você sempre tem alguma historinha, né? Então, ó, ó, ó Tava aí eu, ela, o Scanor O Meliodas A gente tava caçando na floresta Ah, papinho estranho esse Caçando Não Só de me lembrar como o Scanor Faz uns negócios assim Pegar fogo Johnny, qual o tamanho do seu cocô? É bem grande Não, não é não Não é não É sim, ela entupiu a casa aqui do Eren Já umas seis vezes Não, 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 não É sim Não, não, não Não é não Não é não Gente, não é não Não é não Tudo mentira dele, ó Gente, eu não faço essas coisas Ó, última pergunta Vamos logo, minha baranga Opa Rapariga, véia Ih Tô doido Rapariga? Rapariga? Não, eu tomei um negocinho ali Não, não, não Eu tomei... Zeldres, você sabe que Meliodas selou a Gelda Ela tá vindo... Ih Gelda? Você não sabe o que me aconteceu Tô me ligando aqui O que foi? Peraí Alô? 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 Quem é Gelda? Peraí, tá me ligando Ah, o café tá te ligando Quem é Gelda? Alô? Quem fala? Larga a rosquinha Quem é Gelda? É, não, me chamaram ali Eu preciso ir lá ver o negócio rapidinho Tchau! Até depois Quem é Gelda? Quem é Gelda? Ó, ó Gente, tive a primeira parte no canal daquela doida Agora eu já vou comer a Gelda Então eu já tô de boa de novo Eu vou lá salvar ela Dá um pau no Meliodas Vou dar um pau no Ban E ainda Vou dar uma Umazinha Eu já... Calma E aí Gelda? Não, não, calma, calma, calma Peraí, eu achei que você estivesse... Não, 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 peraí, calma Ah!